A garota que havia morado no meu apartamento tinha desaparecido. E o meu namorado achou um artigo sobre uma garota que sumiu em 1976. Ela tinha um apelido... Marley's. Eu tomei um susto com aquilo. A Hannah, quando era menor. Dizia que estava conversando com uma tal de minha Liz. Eu lembro que a minha mãe me falou da pesquisa que ela estava fazendo. Ela disse, nós temos que conversar. Você se lembra da minha Liz? E eu disse que sim. E ela quis me mostrar uma coisa. Aí ela me mostrou a foto. Eu disse, essa é a menina que estava no apartamento. Eu fiquei enjoada. Aquilo foi muito estranho. Meu Deus. Naquela hora, eu quis saber dela. Onde ela estava? Por que ninguém tinha conseguido achá-la? Então eu soube que o desaparecimento da Marley's tinha possíveis conexões com o casal de Red Bluff. Estamos mostrando para ver um canal. Tudo bom.